Terça-feira, 16 de julho de 2024, estamos no ar com o Pics News. Terça-feira, 16 de julho, e a gente começa esta edição falando que o republicano Donald Trump foi oficializado candidato à presidência dos Estados Unidos. O mega empresário quer retornar à Casa Branca. O opositor atual, o presidente Joe Biden, ainda não foi oficializado e aumenta a pressão do democrata em declinar a candidatura. Em entrevista à rede americana NBC, ele teve que se explicar ao dizer que Donald Trump deveria ser colocado como alvo. Declaração dada antes de Trump ser atingido de raspão em uma tentativa de assassinato no último sábado. Os detalhes você confere nesta edição do Pics News, claro, e tem também. Paraná lidera a produção de tilápias no Brasil. Estado produz mais de 200 mil toneladas por ano. Medicamentos falsificados e adulterados são destruídos no Paraná. Remédios foram apreendidos na região metropolitana de Curitiba. Procon Catarinense cria o Zap Denúncia. Agora, consumidores podem entrar em contato com o órgão por aplicativo de mensagem. Rio Grande do Sul lança programa MEI Rio Grande do Sul Calamidades. Iniciativa promete investimento de até 96 milhões de reais aos microempreendedores individuais do Estado. Eurocâmara reelege Roberta Metisola como presidente. Nesta legislatura europeia, mulheres representam 39% do plenário. E você vai ver ainda. Mbappé é apresentado no Real Madrid. Crack diz estar realizando um sonho. Ele vai usar camisa 9 no atual vencedor da Champions League. Essas e outras notícias a partir de agora no Pics News. Olá, obrigada pela companhia. Sejam todos bem-vindos ao Pics News desta terça-feira. Que começa com o destaque do Paraná. A Polícia Civil paranaense destruiu mais de 11 toneladas de medicamentos falsificados e adulterados. Apreendidos no Estado no primeiro semestre deste ano. Os remédios foram destruídos nesta segunda-feira e são oriundos de apreensões ocorridos durante operações policiais deflagradas em Curitiba e região metropolitana ao longo dos seis primeiros meses de 2024. A destruição dos medicamentos aconteceu após autorização judicial. Ao todo, sete caminhões foram utilizados para transportar o carregamento até a empresa especializada que realizou o processo de destruição. Por se tratar de produtos químicos, os remédios não puderam ser incinerados. Eles foram macerados por uma máquina e, na sequência, encapsulados antes de serem aterrados, de modo que as substâncias não causem contaminação no solo. Com essas apreensões e prisões de diversos envolvidos nesses crimes, houve sim a inibição da prática dessas condutas criminosas por parte de quadrilhas que atuavam no Estado. Mas a Polícia Civil continua investigando e atuando para reprimir esse tipo de prática e, com isso, proteger a população desses criminosos que acabam prejudicando muito a saúde de pessoas que necessitam de tratamentos médicos. O Paraná lidera a produção de tilápias no Brasil. O Estado produz mais de 200 mil toneladas por ano. Líder na produção nacional, a tilápia representa 65% de toda a produção de peixes no país. O Paraná é o Estado que mais produz, com 209 toneladas ao ano. Consolidada nas regiões oeste e sudoeste, agora as regiões norte e noroeste paranaense, tem registrado o crescimento do pescado. Isso é muito bom, porque ele, somado ao mesmo agricultor que planta soja, milho, cria frango, cria suíno, ele agora está criando tilápia também. Então, a tilápia está dando mais duplo que soja, que milho, que suíno e que frango. Então, é a grande oportunidade que a gente tem aqui da Alvorada e esses municípios que são aqui nessa região, de crescerem e somarem aquilo que já é um produto da região, somando mais a tilápia, que com certeza absoluta vai ter. E depois a Cocari, essa cooperativa, colocou aqui um frigorífico para melhorar a tiragem da tilápia, fazer os filé que a gente está acostumado a comprar no supermercado. É um projeto novo dentro da cooperativa, começamos eles há dois anos, começamos uma parceria importante primeiro aqui na cidade de Alvorada, com o abatedouro, que é uma iniciativa do governo municipal, estadual e federal, e junto com a cooperativa. Fizemos investimento e começamos então a prospectar no campo a nossa piscicultura, para poder desenvolver e agregar mais valor no produtor. A Cocari é uma cooperativa de 62 anos, então nós temos rações, temos em torno de 11.500 associados, espalhados por três estados no Brasil, Paraná, Goiás e Minas. E a ideia é o quê? Começar esse projeto para que ele possa crescer cada vez mais, porque é um mercado que a gente vê ele muito promissor no Brasil, crescendo muito. E além disso, nós temos uma parceria com a Aurora Alimentos, a Cocari é uma das 14 cooperativas que fazem parte do sistema Aurora, que já temos o frango lá dentro, e agora então a gente vai produzir o filé, ou produzir aquilo que vier na linha do pescado, e a Aurora vai estar distribuindo a nível de Brasil, e daqui a pouco, quem sabe, vai estar exportando tilápia, se houver volume adequado. A movimentação econômica da tilápia no estado, em 2022, ultrapassou R$ 1,2 bilhão. Seu hélio trabalha com a produção em tanque escavado. A propriedade conta com cinco represas e comercializa anualmente cerca de 200 toneladas de peixe. O local conta com equipamentos que automatizam o controle de oxigênio e a distribuição de ração dos tanques, o que barateia a produção e garante lotes mais uniformes de peixes. Essa propriedade hoje, com 200 cabeças de peixe em cinco tanques, eu consigo tratar delas em oito minutos, porque são tudo programado e em um período de oito a dez minutos eu consigo tratar 200 mil peixes. Então essa é uma grande vantagem do sistema de tratador automático por causa dessa rapidez de jogar ração. A gente tem uma área aqui onde produz até 200 toneladas de tilápia por ano, então é uma quantidade de 200 toneladas de tilápia hoje para você vender e pôr no mercado, e não é fácil, porque é uma quantidade grande de pescado. Então a gente tem essa parceria com a cooperativa, onde a integração, eles trazem o peixe, a ração, dá uma assistência técnica, eu entro só com a mão de obra de tratar desses peixes, e eles vêm, no final do ciclo, eles vêm retirar esse peixe e levam para o abatedouro. E a gente tem uma, eu recebo uma comissão à parte, conforme o gasto de ração, eu recebo o valor agregado no quilo do peixe. O potencial do Paraná na piscicultura foi apresentado ao ministro da Pesca e Agricultura. O objetivo é buscar parcerias entre o Estado e a União que possam viabilizar investimentos aos produtores que queiram ampliar os negócios. O Paraná é, de longe, o maior produtor de tilápia do Brasil. Só para você ter uma ideia, o segundo maior produtor produz menos do que a metade do que o Paraná produz, que é o Estado de São Paulo. Então, tudo que é feito aqui no Paraná, essa força que vem das cooperativas, desse trabalho, é algo que nos deixa muito estimulados. São experiências que precisam ser vistas, que podem ser reproduzidas pelo país. E estar aqui ao lado do governador, do secretário da Agricultura, da deputada Luísa, dos prefeitos da região, é uma oportunidade única de conhecer experiências que dão sucesso e que mostram o potencial enorme que a piscicultura tem no Paraná. E agora a gente vai apresentar uma iniciativa inovadora que está mudando a vida de centenas de estudantes no Paraná. O Programa de Alimentação Escolar Domiciliar está levando merenda de qualidade para a casa de alunos que, por questões de saúde, não podem frequentar a escola. Cerca de 800 estudantes da Rede Estadual do Paraná estão sendo beneficiados com o Programa Alimentação Escolar Domiciliar. Entre eles, os gêmeos Luiz Guilherme e Luiz Miguel Calheiros da Silva, de 17 anos, que convivem com osteogênese imperfeita, uma condição conhecida como ossos de vidro. Eles estudam em casa para evitar lesões e complicações e agora recebem a merenda diretamente no lar. São alimentos de qualidade, alimento as verduras, são todos os alimentos que nós já utilizamos no dia a dia, só que agora nós estamos recebendo esses alimentos. Os alunos que têm direito ao programa são aqueles em hospitalização domiciliar com atendimento pedagógico em casa. As famílias precisam apresentar um laudo médico confirmando o afastamento escolar por mais de 30 dias, podendo ser renovado enquanto durar a necessidade. A retirada dos alimentos é feita mensalmente nas escolas, incluindo cestas com alimentos não perecíveis, carnes congeladas, verduras e legumes. A família precisa encaminhar para a escola o atestado com um afastamento, que seja acima de 30 dias. É feita uma reunião para definir frequências de entrega, enfim, toda a tramitação. Cada vez que essa família retirar o alimento, ela vai assinar uma guia de entrega, porque nós precisamos prestar conta desse alimento. E à medida que perdure essa condição, ela vai atualizando, trazendo novos laudos, se necessário, e o atendimento vai se dar enquanto esse aluno tiver o atestado médico. A ideia surgiu após a pandemia de Covid-19, quando muitos alunos que passaram a estudar em casa recebiam kits de merenda escolar. Com o retorno das aulas presenciais, famílias de estudantes em hospitalização domiciliar ficaram sem essa assistência, o que afetou tanto a aprendizagem quanto a vulnerabilidade social destes alunos. A região oeste de Santa Catarina deverá receber o investimento de cerca de 122 milhões de reais por meio do programa Estrada Boa. Os recursos serão para obras de infraestrutura. Entre os recursos anunciados pelo Governo do Estado de Santa Catarina, a restauração da rodovia SC-283 nos trechos de Águas de Chapecó, São Carlos e Palmitos é a demanda que receberá o maior investimento, cerca de 83 milhões de reais. A previsão é que os serviços nos mais de 20 quilômetros sejam realizados no prazo de um ano e meio. Estamos entregando uma ordem de serviço de 83 milhões de reais para recuperarmos 29,9 quilômetros ligando Águas de Chapecó até o município de Palmitos. O projeto foi todo reformulado com possibilidades até de terceiras faixas em alguns pontos de estrangulamento e com certeza com toda uma remoção desta base que já está deteriorada pelo uso e pelo tempo, nós vamos ter aí com uma rodovia de excelente qualidade que é justamente aquilo que todos nós esperamos. Ainda na região oeste do Estado, uma obra guardada há mais de 40 anos finalmente vai sair do papel. Foi autorizada a construção do elevado de entroncamento das rodovias federais BR-158 e BR-282 em Maravilha. Com investimento de mais de 35 milhões de reais, esta será a maior obra já realizada no município. É uma luta que já vem de muitos e muitos anos. Muitas pessoas já reivindicaram esta importante obra. Nós chegamos em um momento da história, eu era prefeito de Cunhaporã, a fazermos até um abaixo-assinado para entregar em Brasília, falando da importância e da segurança que nós precisávamos com esses dois encontros de rodovias federais aqui no nosso extremo oeste. E de lá até então nós não conseguimos evoluir com o projeto. Mas agora, graças, como disse no início, a várias mãos, nós estamos chegando a um momento que é um momento glorioso para nós estarmos fazendo a entrega desta esperança que estava gravada no coração de tantos que vivem aqui na região. Em Dionísio Serqueira, no extremo oeste, na divisa do estado com Paraná e a Argentina, as obras de pavimentação asfáltica deverão ser realizadas em duas etapas, sendo a primeira de 2,5 km começando imediatamente. Ao final desta fase, novos recursos serão liberados. Neste primeiro momento, serão repassados cerca de 3 milhões e 900 mil reais. Para nós levarmos não só conforto, mas levarmos também o desenvolvimento para a área rural do município, fazendo uma ligação até o distrito de Jorge Lacerda, uma ligação asfáltica. É um início, é um começo, né? A intenção do nosso prefeito, a intenção da vice-prefeita e os vereadores é justamente fazer a ligação até a comunidade. Mas a gente precisa caminhar em etapas, né? Na primeira licitação que nós já fizemos, o valor estimado para fazer os primeiros 2,5 km é de 5 milhões. E nós tivemos uma grata surpresa, que foi a redução desse valor para 3,914 milhões. De modo que foram economizados mais de 1 milhão de reais, que lá no final nós vamos sentar com o deputado Mauro, sentar com o governo do estado, para que a gente possa utilizar essa economia que foi feita de mais de 1 milhão, e transformando isso em mais asfalto, aumentando então essa estimativa inicial de 5 km, aumentando para quem sabe 6, 6,5, 7 km, quem sabe, né? Agora nós vamos para o intervalo. E você vai ver a seguir. Biden reconhece erro. O presidente declara em entrevista à NBC que foi um erro pedir que Trump fosse alvo. E ainda a Procon Catarinense cria o Zap Denúncia. Consumidores podem entrar em contato com o órgão por aplicativo de mensagem. É depois do intervalo, a gente volta já já. Curta o melhor do invernão com o prão. Aqui tem o clima perfeito para economizar. Confira as ofertas. Banana branca por R$ 2,79 o quilo. Batata lavada R$ 6,49 o quilo. Alcatra com a minha inteiro a vago R$ 24,90 o quilo no Clube K. Farinha de trigo sudoeste R$ 5,11,49. Açúcar cristal doce e sucar R$ 5,15,99. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, R$ 2,4 quilos, R$ 24,99. Melhor preço é no comprão. Se beber, não dirija. O programa Estrada Boa está em fase acelerada. As ações já chegaram a todas as regiões do estado. Tem obras em andamento bem perto de você. Aqui aumentou a segurança na viagem. Agora não tem mais desculpa para não visitar minha mãe. Ficou melhor para admirar as belezas do nosso estado. Isso é respeito e desenvolvimento para todos. Programa Estrada Boa é a nossa infraestrutura levada a sério. O Guinz é especialista em vestir o celular com conforto, qualidade e tecnologia. Pecianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e todos que oferecem proteção visual e térmica. Além de uma variedade de imobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução. Uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer. Quem trabalha com segurança em Santa Catarina faz parte de um time que está sempre pronto para dar o seu máximo. Somos uma força preparada, treinada. Usamos tecnologia e equipamentos de última geração. Pertencer a esse grupo é uma satisfação. E cuidar da segurança dos catarinenses é um orgulho. Por isso, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Estamos de volta agora às 8h18. O Etna, maior vulcão ativo da Europa, entrou em erupção na noite desta segunda-feira. Por conta disso, o aeroporto de Catânia, na Sicília, suspendeu temporariamente os voos. O vulcão entrou em atividade no início do mês, depois de mais de um ano e meio de relativa calma. O Etna é um dos mais monitorados por vulcanólogos e é patrimônio da humanidade da Unesco desde 2013. As imagens que você acompanha foram cedidas pela ANSA, a principal agência nacional de notícias da Itália. E um acidente inusitado com o ônibus deixou vários feridos nesta terça-feira na Espanha. Um acidente impressionante com o ônibus chamou atenção na Cataluña. O coletivo, que transportava cerca de 60 funcionários da empresa Inditex, dona da Zara, ficou atravessado na entrada de um túnel. A parte dianteira do ônibus ficou presa na parte de cima da entrada do túnel, na estrada C32, bloqueando totalmente o acesso. As autoridades informaram que dezenas de pessoas ficaram feridas, algumas delas em estado crítico. O motorista ficou preso entre as ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros. Um porta-voz informou que os trabalhadores eram transportados de Barcelona para a cidade de Tordera, onde ficam as sedes de outras marcas da companhia número um em vendas de moda de baixo custo, como Béxica, Máximo, Dutti e Oixo. Um jornal local da Cataluña detalhou que as equipes de emergência trabalham com a hipótese de que um dos pneus do ônibus pode ter furado, fazendo com que o veículo perdesse o controle e se chocasse com a lateral da via perto do túnel, ficando assim atravessado na estrada. Um outro acidente envolvendo um ônibus. Desta vez, o acidente é fatal e ocorreu no sul do Peru. Um ônibus com mais de 40 passageiros seguiu de Lima até a região andina de Ayacucho, quando caiu em um precipício de 200 metros. Pelo menos 21 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas. A área onde ocorreu o acidente é cercada por abismos e tem pouca visibilidade devido à neblina. A condição ainda atrapalhou o resgate. Segundo as autoridades, o ônibus tinha autorização para transportar passageiros. E o Parlamento Europeu iniciou a nova legislatura nesta terça-feira e reelegeu Roberta Metzola como presidente. Nesta décima legislatura europeia, as mulheres representam 39% do plenário. Metzola recebeu 562 votos e conquistou um novo mandato de dois anos e meio à frente do Legislativo Europeu. A advogada, de 45 anos, é presidente do Parlamento Europeu desde 2022, quando era a primeira vice-presidente e assumiu o cargo após o falecimento do então titular, o italiano Davi Sassoli. Não há melhor lugar do que aqui, em Estrasburgo, na sede do Parlamento Europeu, neste símbolo vivo de reconciliação para recordar o passado e construir o futuro. Nesta décima legislatura europeia, as mulheres representam 39% do plenário, que tem idade média de 50 anos. Na quinta-feira, o Parlamento vai votar se aprova ou não um segundo mandato para Ursula von der Leyen, à frente da Comissão Europeia. Depois das eleições de junho, o Parlamento Europeu enfrenta uma conjuntura política difícil com o fortalecimento da extrema-direita. O bloco do Partido Popular Europeu continua sendo o maior do Legislativo, seguido pela bancada dos social-democratas. Em uma entrevista exclusiva na NBC com o apresentador Lester Holt, o presidente Joe Biden declarou que cometeu um erro ao pedir que Donald Trump fosse alvo dias antes da tentativa de assassinato do rival dele, o rival republicano, nas eleições. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na segunda-feira em uma entrevista exclusiva na NBC ao apresentador Lester Holt que cometeu um erro na sua retórica de campanha que antecedeu as eleições presidenciais, onde pediu que o rival republicano, Donald Trump, fosse colocado como alvo. Foi um erro usar a palavra, eu não disse mira, quis dizer alvo, quis dizer foco nele. Concentre-se no que ele está fazendo, concentre-se em suas políticas, concentre-se no número de mentiras que ele contou no debate. Há uma série de coisas, veja, eu não sou o cara que disse que queria ser um ditador desde o primeiro dia. Após o tiroteio de sábado, os republicanos acusam Biden de criar as condições políticas que levaram um atirador a tentar matar Trump, ignorando o histórico de apelos à violência do próprio candidato. O pedido do presidente Biden para baixar a temperatura após o tiroteio o obrigou a reduzir a intensidade dos ataques a Trump, embora tenha afirmado mais uma vez que o ex-presidente é uma ameaça à democracia. Você deu um passo para trás e fez um pequeno exame de consciência sobre coisas que você pode ter dito que podem incitar as pessoas que não são equilibradas? Bem, eu não acho. Olha, como você fala sobre a ameaça à democracia, que é real quando um presidente diz coisas como o que ele diz? Você simplesmente não diz nada porque isso pode incitar alguém? Olha, eu não me envolvi nisso. O democrata aproveitou a entrevista para defender a candidatura e garantiu que voltaria a debater com Trump. Biden fez as declarações em meio a apelos de membros do partido para que ele abandone a candidatura, devido aos questionamentos sobre lucidez após o debate de junho. O democrata de 81 anos reconheceu que é um homem velho, mas alertou que tem apenas três anos a mais que Donald Trump, de 78 anos. Kylian Mbappé foi apresentado nesta terça-feira no Real Madrid, diante de um estádio lotado. Ele vai usar a camisa 9 para jogar ao lado dos brasileiros Vini Júnior, Rodrigo e Hendrik. O craque chegou. O Santiago Bernabéu ficou lotado para receber Kylian Mbappé, apresentado oficialmente pelo atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. Emocionado, o craque francês afirmou realizar um sonho ao vestir a emblemática camisa branca do clube espanhol. Vou tentar falar espanhol. Uau, é incrível estar aqui, incrível. Dormi por muitos anos com o sonho de jogar pelo Real Madrid. Agora meu sonho se tornou realidade. Sou um menino feliz, muito feliz. O evento no Bernabéu contou com a presença de Zinedine Zidane e teve entrada gratuita no que se tornou um novo dia de festa para os espanhóis depois da comemoração do título da Espanha na Eurocopa. O Real Madrid vai começar a campanha no Campeonato Espanhol fora de casa, em meados de agosto. A possível estreia diante da torcida merengue vai ter que esperar até a segunda rodada, quando a equipe vai receber o Valladolid no Santiago Bernabéu. Aos 25 anos, Mbappé deixou o Paris Saint-Germain depois de sete temporadas. Apesar de ter se tornado o maior artilheiro da história do clube, não conseguiu cumprir o objetivo de vencer a Liga dos Campeões da Europa. Na Espanha, Mbappé vai formar um novo sistema ofensivo, com os brasileiros Rodrigo e Vinícius Júnior, além do meio inglês Judge Bellingham. Vinícius é um jogador único, grande jogador. Estou muito feliz de jogar com ele, com o Rodrigo e com todos os jogadores do Real Madrid, os atacantes e os jogadores de outras posições. Para mim, grandes jogadores sempre conseguem jogar juntos e não acho que vou ter problemas em jogar com o Vinícius. Agora estou aqui para me adaptar ao time e vou me adaptar o mais rápido possível para ajudar Vinícius, Rodrigo e todos os jogadores do Real Madrid a ganhar. Vou me adaptar o mais rápido possível para ajudar Vinícius, Rodrigo e todos os jogadores do equipo de Madrid para ganhar. Nos últimos dias, a camisa com o número 9 do francês faz sucesso nas lojas do clube, que estampam o rosto do atacante em todos os cantos. Atual campeão espanhol e da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid estreia na Liga Nacional Fora de Casa contra o Mallorca no dia 18 de agosto. E a seleção da Inglaterra vai mudar de técnico. Saltgate anunciou nesta terça-feira que vai deixar o cargo depois de oito anos. O técnico Gerard Saltgate anunciou que não vai continuar no comando da seleção da Inglaterra dois dias depois da derrota de 2 a 1 para a Espanha na final da Eurocopa. Em um comunicado divulgado pela Federação Inglesa, o treinador afirmou que é hora de um novo capítulo. Saltgate comandou a seleção nacional em 102 partidas. A derrota de Domingue e Berlim foi a segunda consecutiva em uma decisão continental, depois da queda nos pênaltis para a Itália há três anos, em Wembley. Na Copa do Mundo da Rússia em 2018, a Inglaterra chegou às semifinais, mas foi eliminada pela Croácia após a derrota por 2 a 1 na prorrogação. Quatro anos depois, foi eliminada nas quartas de final pela vice-França. Apesar dos resultados positivos, o futebol apresentado pela seleção nunca atingiu as expectativas da crítica especializada e o técnico sofreu com duras críticas durante os oito anos de trabalho. A Inglaterra sonha com um grande título desde a conquista da Copa do Mundo em 1966, disputada em casa e o único troféu da história da seleção. Entre os possíveis sucessores estão o técnico do Newcastle, Eddie Romm, e os dois ex-treinadores do Chelsea, Graham Potter e o argentino Maurício Pochettino. Foi realizado hoje em Florianópolis o lançamento do Zap Denúncia do Procon, que busca trazer uma forma mais ágil para a população fazer queixas sobre irregularidades nas relações comerciais. O lançamento do Zap Denúncia ocorreu durante o primeiro encontro dos Procons municipais de Santa Catarina, no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis. A partir de agora, o órgão de defesa do consumidor passa a contar com o auxílio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Pelo canal, o consumidor vai poder enviar informações por texto, áudio, vídeo e foto pelo número que aparece na tela. Mesmo não tendo certeza se pode ou não pode determinada conduta por parte do empresário, do prestador de serviço, é importante nos enviar, porque a gente vai checar se é procedente, se for procedente instalamos o processo administrativo, caso não seja, essa denúncia vai ser arquivada. Nós queremos informar o consumidor para que eles nos ajudem a fiscalizar os seus próprios direitos. Essa ferramenta é Celery, ela vai ter capitalidade no Estado inteiro e aí com o apoio da Polícia Civil, tendo em vista que alguns Procons não têm fiscais, nós vamos atingir então esse nosso objetivo. Durante o encontro também foi formalizada a parceria com a Polícia Civil. O termo de cooperação técnica entre os dois órgãos vai garantir que nas cidades com ausência de fiscais municipais dos Procons, os policiais civis passam a averiguar as denúncias e encaminhar para a análise do Procon Estadual. Essa parceria vai funcionar em razão de que a Polícia Civil está presente nos 295 municípios, hoje nós temos apenas 110 Procons ainda. O Procon hoje, ele está trazendo os Procons municipais para uma conversa, para aproximar, dar apoio efetivamente. E que a gente tenha padronização no Estado, tendo em vista que hoje cada um atua como ilhas. Essa atuação do Procon, em parceria com a Polícia Civil, que vai se estender por todo o Estado de Santa Catarina, tem um grande objetivo. Garantir que o cidadão que seja um consumidor não seja alisado. Esse é o objetivo. Diante dessa circunstância, inclusive, nós estamos fazendo uma readaptação numa delegacia da DEIC e transformando ela numa delegacia de proteção ao consumidor com atuação em âmbito estadual. para que essas ações de fiscalização do Procon, junto com o Ministério Público, possam ter uma atuação policial para reprimir criminalmente aquele indivíduo que lesa o Procon, lesa o consumidor. Os servidores dos Procons municipais também devem receber uma nova cartilha destinada aos fiscais e demais colaboradores. O objetivo do documento é trazer uma padronização para o atendimento do órgão em todo o Estado. Então, essa parceria é muito importante, ela é muito inteligente. Isso tem dado muito certo e eu não tenho dúvida que dará agora com o Procon de Santa Catarina, tendo uma padronização, tendo uma forma coletiva de agir, para quem ganha com isso. As pessoas que pagam imposto. Isso é o grande objetivo aqui hoje. A partir de hoje, então, valendo para todo o Estado de Santa Catarina, diz que Procon é só ligar 48, código diário 3665 9057. Assim, a gente encerra essa edição do PIX News. Muito obrigada pela companhia. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Na sequência, tem a série Lost. E a gente se encontra amanhã. Até lá. PIX TV é conteúdo todo dia. Tchau. 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 Tchau.